Aqui já estamos a 1.500 metros de altitude Capivari Grande A metade do caminho aqui Não, mais da metade Tá pouco pra atingir o cume Mas a parte final agora demora pra caramba Lá embaixo ali a Régio Bittencourt A BR-116 É uma neblina fina A temperatura tá gostosa São 16 graus mais ou menos Tá bacana Começamos a escalada aqui Era mais ou menos umas 8 horas da manhã Deve ser agora quase meio dia Estamos a cerca de 1.600 metros de altura 1.500, 1.500 e pouco Tô cansado pra caramba E aí, São Paraná Belas montanhas A névoa Tá bem legal A Régio Bittencourt lá embaixo Temperatura agora em torno de 10 graus Mais ou menos isso Vai dar a sensação de tá mais Porque eu tô encaminhada pesada É isso aí A nevando A nevando A nevando A nevando Obrigado.